Oi gente, bom dia, meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha, eu moro em Rio Verde, Goiás Gente, hoje eu quero apresentar para vocês aqui minha azulzinha, gente, eu sou apaixonada nessa planta Mas eu gosto muitíssimo dela, é uma plantinha de facílimo cultivo, ela vive em floração Desde o dia que essa planta chegou aqui em casa, ela nunca ficou sem flor, gente É assim, o tempo todo, ela aparece umas 11 horas Ela, a tardezinha, quando o sol se vai, ela se fecha No outro dia, assim que o sol abre, ela já, aqui na minha cidade, por exemplo, 7, 8 horas ela já abre Porque o sol, 7, 8 horas aqui, você já frita ovo no asfalto com facilidade É 7, 8 não, gente, mas a partir das 9, você fecha, você fecha facilmente, você fecha não, gente, você frita facilmente o ovo no asfalto Gente, ele é uma plantinha muito linda, eu sou apaixonada É plantas azuis, né, gente, é meio raro, então, assim, eu quero várias Tudo que tiver azul que eu encontrar pela minha frente, eu sou dessas, eu tô comprando porque eu acho muito lindas E ela é uma plantinha terrestre, ela pode ser cultivada a sol pleno A minha eu cultivo no sombrite de 50% aqui, ali fora do pergolado Eu trouxe ela aqui pro pergolado agora só pra filmar mesmo Porque se eu fizesse o vídeo lá, ia ficar aparecendo as flores ao fundo, né E aí o principal não ia ser mostrado, né, que é essa delicadeza, essa coisa linda Paixãozinha, gente, eu quero uma bacia daquele tamanho lá Eu já até encomendei dessas bacias aqui, ó Aí eu quero encher delas, delas, dela Porque eu acho muito linda, gente, eu sou muito apaixonada nela Ela balançando, gente Minha azulzinha, plantinha de facílimo cultivo Ela é uma plantinha terrestre, pode ser cultivada a sol pleno Mas eu cultivo lá no 50% porque aqui o sol é muito quente E eu acho que a planta sofre muito Uma plantinha dessa, porque ela é uma plantinha delicada, gente Ela é uma delicadeza E aí, gente, o que ela não suporta? Ela não suporta ficar sem água Ela tá nesse meu baciazinha de cimento, coisa linda Gente, ela não suporta a sede, ela não pode ficar sem água Porque ela fica toda murchinha Um dia eu não tive tempo de molhar, né Falei, ah, é terrestre Deve tá úmida ainda Não tive tempo de molhar as plantas por causa de correria Cheguei, a bichinha tava murchinha Mas eu fiquei com tanta dozinha Nunca mais eu deixei minha bichinha sem água Mas também eu molhei, gente Aí no outro dia ela já amanheceu lindamente Olha que lindo E o vegetal dela também é muito fofo Eu acho ela toda linda, né, gente Eu adubo ela com o bocache E o osmocote Não faço outra adubação nela, não Nunca fiz Só bocache e osmocote E ela ama Porque olha como ela tá linda, gente Então, assim, eu já sonho com a bacia grande Lotada dela Gente, então esse é o vídeo Ai, gente, deixa eu falar Muitíssimo obrigada ao pessoal Que tá chegando no canal agora Muitíssimo obrigada a quem já está aqui Desde o comecinho Ainda estamos no começo, né, gente? Estamos galgando Galgando posições mais altas Mas no momento estamos E ninguém nasce gigante, né? Todo mundo nasce pequenininho E vai caminhando Gente, gratidão a vocês Muitíssimo obrigada por estarem aqui Eu tô aqui pra ajudá-los E no que eu posso No que eu sei, né? No que eu faço aqui Porque os meus vídeos São sempre Sempre voltado Pra que eu faço Pra as coisas que eu faço E que dão certo, né? Eu nunca vou falar de algo Que eu não fiz Entendeu? Porque até não tem como, né? Adubação É só o que eu uso Eu só uso adubos da Forte Eu nunca usei outro Eu sei que tem coisas maravilhosas No mercado Mas eu nunca testei Nunca usei Porque eu sou daquela Que acho que Que time que tá ganhando Não se mexe Então eu Enquanto Sempre deu muito certo Aqui pra mim Eu nunca me Então assim Eu sempre vou falar aqui Do que eu faço E que dá certo pra mim Aqui Dentro dos meus cuidados Da minha região Do meu orquidário, né? Porque tem tudo isso, entendeu? É igual Aqui a minha região É muito quente Muito seca Eu cultivo na brita Pra mim dá super certo Mas dependendo da região Eu molho as minhas plantas Diariamente Às vezes a pessoa Não tem como molhar diariamente A brita já não vai dar certo Então assim Eu falo sempre Baseada no meu cultivo No que eu uso E dá certo E aí eu aceito sugestões também Se vocês quiserem Me dar sugestões Para vídeo Eu tô pronta Para esse desafio Gente Mas então Esse é o vídeo Curta, comenta, compartilha Dá um like Se inscreva no canal E gratidão E gratidão, gente Muitíssimo obrigado A vocês que já estão aqui A vocês que estão chegando Gratidão, tá? Sejam sempre Muitíssimos bem-vindos Muitíssimos bem-vindos Muitíssimos bem-vindos